Como falar Salmo 91 e 7 em Libras? Mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas você não será atingido ou você não sofrerá mal algum em Libras. Como que a gente faz? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Meu nome é Gesiel Santana e você está no canal Libras A2, onde você aprende tudo sobre Libras no contexto religioso cristão. Antes de a gente entrar na nossa aula, eu só quero te convidar a você se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, porque todos os dias temos conteúdos novos de Libras no contexto religioso cristão. Vamos lá? Muito bem. Primeira coisa é o sinal de Salmos, a forma da mão em S. A forma assim, você faz assim, Salmos. É uma referência a cantar, cânticos. Então, Salmos, esse é o sinal. Então, Salmo 91 e o verso de número 7. Muito bem, beleza. A gente sabendo já sobre isso, talvez você fale assim, Gesiel, mas eu não sei sobre os números. A gente vai deixar aqui nos cards, onde você pode aprender sobre a questão dos numerais em Libras. Mas, foque aqui. Como que a gente fala assim, olha? Mil caloriam ao teu lado, 10 mil à tua direita, e você não será atingido, não sofrerá dano ao outro. A ideia é no sentido de pessoas. Então, você pode fazer assim, olha. Sinal de pessoas. E você vai virar para um lado, vamos começar por esse, para direcionar e ficar bem o mais visual possível a nossa sinalização. Então, a gente faz, olha, pessoa. Aí você faz morte. E a gente usa um classificador, que é para descrever a pessoa. Então, a gente fez pessoa, mas que pessoa? Como que é? Então, a gente faz assim e usa o classificador de membro superior. Então, a gente faz pessoas. A gente faz, olha, pessoas. Pessoas, morte, morreu, 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 morreu e morreu. Certo? Então, a gente fez as pessoas. Morreu, 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 morreu. Ou seja, mil cairão ao teu lado e 10 mil à tua direita. Então, a gente fez assim, olha. Morreu, morreu, morreu. E você faz, olha, mil. Sinal de mil, olha. Mil. Mil. Beleza? E 10 mil. E aí você vai virar. E aí, aqui, olha, a sua expressão, né, tem que ser uma expressão mais intensa. Você põe, olha, 10 mil. Ou seja, então a gente colocou, olha, pessoas morreram aqui, olha. Um, dois, três, olha. Mil. Desse lado. Ou seja, mais quantidade de pessoas morreram aqui. Você põe 10. Então, mil cai à sua direita, pode cair ao seu lado, né? E 10 mil à sua direita. Essa é a ideia. Mil ao seu lado e 10 mil à sua direita. E fala assim, olha, mas você morrer, um, sofrer alguma falha, algum dano? Não. Ó. Você permanecerá firme. Você pode fazer ou permanecerá firme. Ok? Tranquilo? Vamos ver como que fica agora? Vamos lá, ó. Desde o começo. Vamos lá. Vamos lá. Legal. E aí, você gostou? Achou fácil? Ó, só para te lembrar que nós temos conteúdo semanalmente de Libras no contexto religioso cristão. Então, se eu fosse você, já se inscrevi no canal, se você não é inscrito, para ativar as notificações e receber os nossos conteúdos fresquinhos para você estar estudando Libras no contexto religioso cristão. Mas, se você quer dar um passo a mais, se você quer melhorar a sua interpretação em Libras, ou se você quer tornar a sua igreja acessível em Libras, nós temos algumas informações aqui na descrição, aonde você pode acessar os links e ter todas as dúvidas sanadas. Certo? É isso aí, pessoal. Um grandíssimo abraço. Até a próxima aula. Deus abençoe. Valeu! Tchau, tchau.